Olha o que que acontece no Canadá se tu deixar uma garrafa de café no carro com leite e não beber. Vira gelo. O que é gelo? Gelo. Ai. Gelo, gelo. Vai ter que botar água quente pra descongelar, né? Não, esse aqui não. Esse é de agora. Esse é de agora. E aí Obrigado.